Eu estou fazendo essa aula extra aqui para mostrar para vocês, tenho certeza que ninguém conhece esse fornecedor. E eu antes de comprar da Motor Estate, que eu compro de uma empresa que tem preço de distribuidor, né? Compre em um preço mais barato e tal. Só que antes, quando nós começamos a fazer motor em maior quantidade, eu tinha dificuldade de montar os kits para poder importar. Foi aí que um gringo mesmo me indicou essa Northern Auto Parts, chama Northern Auto Parts. Então, o que é legal nesse fornecedor aqui? Eu vou mostrar para vocês. Ela é um fornecedor como todos os outros, tem peça para câmbio, tem ferramenta, tem suprimento, tem tudo. Igual uma, guardadas devidas proporções, igual uma Summit Racing, certo? Só que, o que é legal aqui? Engine Kits. E eu vou mostrar por que para vocês. Você clica em Engine Kits. Outra coisa também, você pode aqui, solicitar um catálogo grátis, igual da Summit. Deixa eu abrir outra janela aqui, mostrar para vocês. Está vendo? Você coloca o seu nome direitinho, endereço, estado, e-mail, telefone e tal. E Get a Free Kettler. Eu também recebo todo mês. É muito legal o catálogo deles também. Tem todos os kits lá com preço e tal. É bacana o catálogo, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês... Lembra que nós clicamos aqui em Engine Kits. É isso aqui, ó. Vamos pegar motores Chevrolet. Nós estamos procurando um kit para o motor Chevrolet. Então, olha como é que é feito aqui, ó. Os kits estão todos ordenados por cilindrada, por polegada cúbica aqui, está vendo? Dentro da ordem alfabética. Então, você vê aqui todos os motores Buick, todos os Cadillac, é lá. Cadillac são até 500 polegadas cúbicas. Aí Chevrolet, ó. Olha o monte que tem aqui, ó. Começa desde... Está vendo? 1.6, ó. Vai embora. Aí vamos pegar aqui um kit do 350. Aqui, ó. Você tem original, tem performance, está vendo? Então, eu vou pegar esse Street Performance Engine Kit aqui. Então, isso que é legal. Ele já separou um kit para você com alguns upgrades. E outra coisa, o preço deles é muito bom, viu? Não é só isso, não. Como eles vendem o kit, eles conseguem ter um preço melhor do que se você for comprar. individualmente, tá? Então, aqui ele está. Ele te mostra o kit. vem no kit, tem um comando performance, tem os tuxos, corrente de distribuição, pistões, anéis, está vendo? Olha, molibdênio. Olha, molibdênio, clevite 77, é bronzina de biela, molibdênio de mancal, bucha de comando, já vem uma mele, high volume, cera do bloco e junta felpa, tá? Quando é só comando, porque você tem o kit de comando também, você tem o comando, tuxo e a corrente de distribuição e engrenagem. E quando é um prato, só para troca de anel, é outro tipo de kit aqui, tá vendo? Anel, prodigio de biela e mancal e junta, tá? Então, tem algumas dicas aqui. Então, você vai selecionar, o que que eu quero aqui, ó? Engine Master Kit, certo? Até 1980. Esse aqui é o Street Performance Retro Roller, tá vendo? São vários kits. Master Performance Kit, com virabrequinha esse aqui, você vê que os preços vão, tá vendo? É um minuto diferente esse aqui, Street Performance Engine Kit. Esse aqui é com virabrequinha aliviado. Esse é mais um Street Performance Master Kit. Tá tudo aqui, tudo isso aqui é Chevrolet, tá? Outro tipo de virabrequinha esse. Então, vamos pegar aqui o mais em conta, que é aquele primeiro lá para vocês verem, ó. 400 dólares. Vamos ver os detalhes desse produto. Aqui, 400 dólares. Isso que é legal, ó. O que que vem nesse kit aqui, ó? É para bielas com 5.7 polegadas de comprimento, tudo bonitinho. Então, vem aqui. Um comando Performance. Vem. Tuxo Speed Pro. Anéis e molibdênio. Aqueles pistões e periotéticos. Tá vendo? Cabeça plana. Flat top. Brunzinha de biela, mãozinha de mancal. Puxa de comando. Tudo Clevito 77. Corrente de expulsão e grenais de clóis. Muito boa. Mellin. High volume. Oil pump. É bomba de óleo. High volume. Celo do bloco da Mellin. E um jogo de junta completão aí da felpa. Certo? Então, ele fala aqui dos pistões. Tá vendo? Que pode ser usada com pino flutuante também, ó. Todas. Aí tem aqui todas as particularidades. Aí você vai ainda. Sugere mais alguns enfeitezinhos. Tá vendo? Aqui tem um vídeo da bomba de óleo. Tá vendo? Então, aqui começo. Vou comprar meu kit. Tamanho da brunzinha de biela. 0,10. Nossa posição. Brunzinha de mancal. 0,10. Tá vendo? Anéis. Vamos supor que é 0,30. Porque o meu pistão foi pra 0,30. Tá? Aqui você tem a possibilidade de escolher um comando aqui, ó. Tem um monte aqui de comando. Dentro desse preço, ó. Vamos pegar aqui, ó. Um pra mora original. Esse aqui. O Chevrolet até 0,500 lift. Ele aguenta a mora original se a mora tiver boa. Então, vamos pegar esse aqui. Tá? Aí você tem os opcionais, ó. Os upgrades que eles chamam aqui, ó. Se você quiser uma bomba Race da Melly, é mais de 80 dólares ali. Tá vendo? Se você quiser os tuxos anti-pump. Esse aqui, vamos assinar lá. É mais de 26 dólares lá. Tá vendo? Assinalei. Aí você pode adicionar bielas. Tá vendo? Você pode colocar... Se a haste da sua bomba de óleo, no caso do Chevrolet, estiver ruim, você pode colocar uma. Vou colocar. Coloquei. Vai embora. Pode trocar o damper. Tá vendo? Isso aqui são molas de válvula. Aí, ó. Se eu tivesse pegado um comando com mais de 500 de lift, eu podia pegar esse aqui, ó. Tá vendo? Seria mais 47 dólares. Não é o caso. Os retainers. É o prato. É a trava. Válvula. Você pode pegar um jogo de válvula. Eu vou pegar esse aqui. 2,02 por 1,60. Tá vendo? Ai, que bacana. Alguma coisa é grátis. Tá vendo? Vamos pôr, é grátis. Se você quiser mudar o seu jogo de junta para um jogo de junta performance, você, pum, assinala aqui. Tá vendo? Aqui que tem um tipo um livro. E tá aqui, ó. Aqui, ó. Você pode adicionar o óleo da CompCain para fazer o engine break-in. Tá vendo? Eles têm óleo especial para isso. Beleza. Então, tá tudo selecionado aqui. Eu não quero mais nada disso. Aí, você vem, adiciona ao carrinho. Aí, o que aconteceu aqui com o nosso kit? Ele aparece o valor original. Tá vendo? Tá vendo? E aqui, o que você pode opcionar. Shipping Handling. O subtotal é 615 dólares. É muito barato, gente. Muito barato. E é a facilidade, né? Que você tem de poder montar o seu kit. Tá vendo? Então, bacana essa... Muito difícil o pessoal conhecer esse fornecedor aqui no Brasil. Por isso que eu resolvi colocar isso aqui para vocês. Inclusive, o vendedor que me atende lá. O nome dele é Troy King. Vou até colocar ali na barra. Troy King. O Rei Troy. Engraçado, né? Cara, muita gente boa. Sempre responde e-mail rápido. Pode comprar à vontade. Não tem problema. Pode comprar, inclusive, por e-mail. Tá? Se você quiser isso aqui. Passar o e-mail. Para ele. Tá vendo? E-mail. Us aqui. E-mail. Olha lá. Sales. Arroba Northern Auto Parts. Aparecendo ali. Se tiver inglês legal também é só ligar. Eles vão atender.